Os cargos na Câmara Municipal são ocupados geralmente por apoiadores e pessoas com indicação política. As qualificações técnicas costumam não importar tanto. Mas duas vereadoras de Belo Horizonte querem mudar esta prática. Elas fizeram um processo seletivo para contratar os assessores. Os vereadores são eleitos por voto popular, mas junto com eles começam a trabalhar na Câmara várias outras pessoas que entram por indicação. O problema é que muitas vezes os gabinetes acabam se transformando em extensões dos comitês de campanha eleitoral. Isso não é problema se a pessoa trouxer o conhecimento justamente para identificar o problema daquela comunidade e levar isso para o Legislativo. Mas se houver simplesmente uma troca de votos, um apadrinhamento e um pagamento pelo serviço eleitoral, aí sim é a fraude e a imoralidade. A única proibição é que os vereadores contratem parentes de até terceiro grau. O nepotismo cruzado, que é quando um político emprega parente do outro, também é ilegal. Mas além dessa restrição, não existe na lei uma forma de tornar mais justa a escolha dos funcionários dos gabinetes. Um estudo feito pela ONG Transparência revelou que Belo Horizonte é a sétima cidade entre as capitais que mais gasta por gabinete. Aqui, cada vereador recebe por mês R$ 55.832,00 para pagar assessores. O problema é que essa verba nem sempre é investida na contratação de pessoas capacitadas para ajudar o vereador a atender as demandas da cidade. O custo do Legislativo tem que ser ponderado em quais questões? Em questões de representatividade social. Se aquela Câmara tem o respaldo da população e realmente representa o interesse da comunidade, o custo é baixo. Na hora que há um distanciamento e essas pessoas que estão no Legislativo não conseguem representar o anseio da população, qualquer centavo é muito caro. Em Belo Horizonte, duas vereadoras decidiram abrir um processo seletivo comum para contratar assessores. Cida Falabella e Áurea Carolina lançaram na internet uma chamada pública para preencher sete vagas de gabinete. Esse desejo de que parte da equipe pudesse ser formada através de um diálogo com a cidade e que pessoas que não conhecemos, pessoas de toda a cidade pudessem se inscrever e vir colaborar com o mandato surge e agora a gente está conseguindo implementar isso. A equipe já conta com 32 pessoas escolhidas de acordo com a vereadora levando em consideração a diversidade de gênero e sexualidade e étnico-racial. A isonomia salarial também foi adotada. A gente não pode fazer política só com bons projetos, né, no papel, mas numa prática realmente democrática, inclusiva e que esteja atenta para uma sociedade em transformação. É bem interessante, porque dá oportunidade para todo mundo, né, porque essa de escolha, né, todo mundo já está cansado de ver, escolhendo, principalmente parente e tal. Eu acho que assim fica mais transparente. Fica difícil a gente até opinar, porque a gente acha que está opinando certo e está opinando errado. Se elas se levarem a sério, a competência das pessoas, a oportunidade que está sendo dada, sim. As vagas são para motoristas e profissionais nas áreas de comunicação, jurídica e teatro legislativo. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 6 de março ou presencialmente nos dias 2 e 3 na Câmara Municipal. Os links das vagas estão no perfil do Facebook Cidade.